Pois o amor não se conta e nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, e ser achado meu, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, e ser achado dele, e ser achado dele, você vai suportar tudo isso, o meu mundo me tirou do jardim, sua humildade voltou, jardim em mim, se eu adesse o que eu tenho, em troca do amor, eu falharia Pois o amor não se conta e nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, Jesus, o teu amado é, o Pai, o céu eu vi, milhares de milhares, o teu amado é, o Pai, o céu eu vi, milhares de milhares de milhares. Jesus, o teu amado é, o céu eu vi, milhares de milhares de milhares de milhares de milhares.